Leonardo Silva Revisão Revisão Este é um dos atras do técnico na Alameda e um sítio que me ensinou com alguma dor no verdadeiro sentido da palavra que shortcuts normalmente são uma má ideia. Se voltarmos a 2010, que foi a altura em que eu estava a acabar a minha tese do mestrado em Engenharia de Redes de Comunicações, portanto uma coisa espetacular, mas infelizmente ainda pouco comum para meninas, eu estava a sair do Instituto de Investigação, cheia de pressa, que de resto é uma daquelas coisas que na nossa vida não é nada comum, e precisava de chegar a casa rapidíssimo porque tinha um artigo para submeter para o dia seguinte, um artigo de investigação para uma conferência, e estava tudo a correr mal. E eu saí cheia de pressa, cheguei ao final da escadaria e deparei-me aqui com uma escolha. Eu podia seguir o atalho, e o atalho, neste caso, eram atravessar cinco passadeiras por ali, ou podia atalhar e ir em frente e atravessar a estrada, como de resto muita gente faz. E eu, que era uma pessoa cautelosa, decidi ir pelo atalho, e a coisa que me lembro a seguir foi de estar no chão, ainda meio inconsciente, com alguém a dizer, não te mexas. Portanto, eu fui atropelada à frente do técnico, que é o pior sítio que eu estou explicado às pessoas, não, eu fui sair à noite, não, eu fui atropelada à frente do técnico. Obviamente que tudo perdeu prioridade. Portanto, o paper não era importante, a tese eu já não queria saber, e, de repente, eu estava ali numa situação em que eu pensei, é claro, isto é melhor acalmar, porque eu podia ter ficado debaixo do carro, e eu fiquei uma semana a recuperar, cheio de nodos negros, felizmente não parti nada, mas isto para vos dizer que tudo na vida é incremental, e o caminho incremental, que se calhar era o caminho mais óbvio, não foi aquilo que eu tomei. E na nossa vida, apesar de nós sabermos isto, continuamos a achar que, se nós encontrássemos uma forma de ficar ricos facilmente, espetacular. Ou então, aprender algo, mas assim sem nos forçarmos muito. Se calhar, se olharmos para o vizinho do lado, era mais fácil. Quando vamos de férias, se conseguíssemos ficar com um bronze daqueles, assim, só lá às duas da tarde, sem ficarmos muito queimados, mas a melhor, eu andei estava a falar com uma amiga minha que está grávida, nas aulas de preparação para o parto, um enfermeiro disse, menina, o trabalho de parto são 12 horas em média. E vira-se uma miúda e pergunta, ok, como é que nós reduzimos isso agora? E portanto, tipicamente nós sabemos as regras, mas no fundo achamos que somos especiais. Achamos... Achamos todos que no fundo conseguimos ser especiais. E esquecemos que já fizemos figuras destas, e piores, quando éramos crianças, quando aprendemos a comer. Ninguém aprendeu a comer. Ninguém nasceu ensinado. Ninguém nasceu a saber andar. Primeiro que conseguíssemos escrever decentemente, tivemos que meter muitos erros. Alguém que esteja à exceção aqui? Alguém que nascesse a saber alguma destas coisas? Este senhor, que é uma das pessoas sobretudo na era do empreendedorismo, em que as startups estão em voga, é fácil de começar um negócio, há investimento, podia dar outra discussão, e toda a gente acha que é o next Steve Jobs. Mas se nós olharmos para as estatísticas, todas estas grandes empresas, Apple, Facebook, Google, Amazon, demoraram em média oito anos a conseguir atingir um estado de sucesso. Depois acontece outro fenómeno, que é o fenómeno marketing. pôr as coisas assim, nos embrulhos altamente apelativos, e achar que tudo é um... que o sucesso consegue-se do dia para a noite. Vamos então seguir a sugestão do Steve Jobs, e vamos olhar atentamente para uma história que por acaso é a minha, e portanto na primeira pessoa será muito fácil contá-la. Isto é um screenshot de um artigo em que eu estou no TechCrunch, que é um dos maiores blocos de tecnologia do mundo, depois de ter sido entrevistada na conferência do TechCrunch. Isto foi em novembro passado. E o jornalista espetacular que me entrevistou começa a entrevista a dizer-me vocês têm das histórias mais impressionantes que eu já vi. Vocês começaram dez dias para ganhar um computador e agora têm uma empresa que está a crescer a um ritmo super acelerado e que realmente dá cartas em Silicon Valley. Portanto, vocês têm uma história fantástica. E não é? Quer dizer, a minha postura é claro. Ótimo. Nós realmente somos especiais. E a verdade é que, visto pelos olhos dos mídia e pelos olhos da história tal que desse, é isto que acontece. Portanto, para resumir mais ou menos, nós, em quatro anos, participámos num concurso para ganhar um computador. Eu depois já vou explicar qual foi a motivação para isso acontecer. Ganhámos o concurso. Era um concurso por uma empresa americana. Depois fomos convidados. Passado um mês estávamos a apresentar a ideia em São Francisco numa competição de startups. Nesta competição de startups havia dez equipas, todas americanas, e eu e o Tiago, dois Tugas, dez equipas, nove americanas e nós portugueses. E para nós, nós adorámos a experiência, mas achámos que não tínhamos a mínima hipótese. Aliás, porque achámos que o nosso inglês não estava à altura, que dez milhões de coisas, que não estávamos preparados, que não vivíamos lá. Portanto, havia um conjunto de fatores que nos estavam a puxar um bocadinho para trás. A verdade é que nós ganhámos a competição. Porque nós éramos bons engenheiros, portanto, e na verdade foi isso que depois nos fez chegar tão longe. Ganhámos a competição, no dia seguinte estávamos a ser assediados por investidores que nos faziam perguntas do género quanto dinheiro é que vocês precisam para fazer isto acontecer. E aquilo para nós era tudo menos óbvio. Portanto, nós estávamos em Portugal na altura a tentar encontrar uma ideia que nos fizesse sentido e que fosse escalável, mas numa altura em que não se falava em investimento, isto para nós eram perguntas difíceis. Acabámos a receber dois convites de aceleradoras para nos mudarmos para São Francisco e para desenvolver a ideia lá. Aceitámos o que na altura nós conhecíamos melhor, em duas semanas mudámos para lá, entrámos no acelerador, passado três meses tínhamos angariado em investimento de 450 mil dólares. E eu tinha 23 anos na altura hoje. Portanto, a vida era completamente alucinante e nós trabalhávamos horas por dia. Quando nós mudávamos para São Francisco, alugávamos um estúdio pequeno, não tínhamos imobília, portanto nós acordávamos muito a sede, aquilo estava frio, a cama não era confortável e nós íamos para o escritório. Portanto, foi assim uma vida altamente atribulada. Depois eu às tantas mudei-me para Portugal, porque foi aqui que criámos a equipa inicial. Passámos dois anos muito low profile, portanto, aí ninguém ouvia falar de nós e essa também é a parte interessante, porque agora é fácil nós termos o caribe de uma das startups portuguesas de sucesso, mas na altura ninguém ouvia falar de nós, porque nós realmente éramos um grupo muito, muito, muito trabalhador de pessoas a fazer coisas acontecer. E depois chegámos a um ponto em que o produto estava aprovado e começámos a engariar investimento, portanto, a esta altura já engariámos quase 25 milhões de dólares em investimento, de investidores americanos, já crescemos a equipa até quase 200 pessoas, temos clientes em mais de 50 países, pronto, isto parece-me uma história cor-de-rosa. O que ninguém fala é que isto sou eu em 2009, e as minhas fotos são péssimas, porque realmente tirar fotos estava longe de ser a prioridade e também não via repórteres a fazer esse trabalho. Isto sou eu em 2009, quando nós começámos, eu e o Tiago, ainda durante o mestrado, começámos a trabalhar numa ideia que o objectivo era criar uma plataforma de explicações em que os alunos do secundário pudessem ter explicações muito baratas. Portanto, isto para nós éramos, os alunos querem chegar à faculdade, não têm dinheiro para pagar as explicações, lá a gente vai cobrar muito menos, isto parece óbvio. Tivemos dois anos a trabalhar na ideia e foi muito, muito trabalho investido, porque incluía a plataforma web, incluía o conteúdo, portanto, eu fiz 80 horas de vídeo, de explicações, de acordo com os programas do Ministério da Educação, vistos, revistos, planeados, e depois nós, se calhar em dois anos, vendemos talvez 3 mil euros, que aquilo nem deu para cobrir os custos. Mas pronto, foi uma lição gira, nós percebemos que, epá, o mercado era horrendo, nós estamos a vender, estamos a tentar vender uma coisa para estudantes que não querem estudar e não têm dinheiro. Worst idea ever. Depois, isto coincidiu com a altura em que nós terminámos o curso e eu, o atropelamento foi um wake-up call, mas eu antes já tinha tido outra experiência de estar no hospital, e, portanto, recusava-me a desperdiçar a minha vida a fazer algo que não fosse mesmo aquilo que eu quisesse fazer. E, portanto, como a história do Facebook já era conhecida nessa altura, nós achávamos que podíamos ser o Mark Zuckerberg e sentar-nos na secretária, fazer umas coisas e, eventualmente, criar o próximo Facebook. Esta primeira ideia não era o próximo Facebook. Eu rejeitei todas as propostas de trabalho que tinha, que foi... Agora uma pessoa diz que quer ser empreendedor e é aceito socialmente, mas, na altura, era muito difícil. Sobretudo, a família, os amigos não percebiam, a família perguntava quando é que encontras um trabalho a sério, havia professores que diziam, epá, se eu fosses os teus pais, eu mandava-te trabalhar e tu não tens nada a te agarrar? Epá, mas sabes que, se calhar, queres provar a ti próprio e consegues criar algo. Então, eu me via entre dois cenários, que era o fim de semana e a semana, sempre a minha vida era isto. Eu passava o tempo no computador a programar e a fazer coisas. Portanto, a seguir a essa ideia explorámos outra ideia que demorámos seis meses a desenvolver. Nós achávamos que aquilo tinha um potencial de ser uma grande ideia tremenda, mas não percebemos nada do negócio onde estávamos a meter, que eram anúncios online. Seis meses depois descobrimos que havia 30 plataformas que faziam aquilo e ficávamos deprimidos. Não desistimos, ok, mas desta vez vamos ser um bocadinho mais inteligentes e vamos tentar fazer uma coisa para o mercado que seja do nosso domínio. Então, fizemos uma ferramenta para programadores. Fácil. Nós, teoricamente, conhecíamos aquele mercado. Problema, não fomos muito longe. Aquilo era uma ferramentazinha e nós tínhamos mais ou menos consciência disso. Tínhamos, em seis meses, que conseguíamos gerar mil dólares ao mês. Portanto, ok, é fixe. Não dá para viver. Também não tem potencial para ser escalável até o infinito. Ok, nada está a funcionar. E, portanto, o nosso drama, um ano depois de termos saído da faculdade e de termos rejeitado propostas de emprego, não tínhamos nada a nos agarrar e estávamos no estado de desespero. Pensávamos, ah, se calhar eu não tenho que repensar aqui a vida, porque isto não é fácil e se calhar isto... A história do sonho americano não é assim tão simples e se calhar vamos ter que equacionar e ir encontrar um emprego ou uma coisa do género. E, nessa altura, saiu o concurso da empresa americana. E aí nós participámos para ganhar o computador em dez dias, porque, na nossa visão, aquilo era um trabalho bem pago. Dois engenheiros, dez dias a programar para ganhar um computador custa 1.200 euros. Epá, isto em Portugal é bem pago. Let's go. E foi assim. Portanto, nós passámos de um estado de desespero para um estado de êxtase astronómico que nos catapultou para os Estados Unidos e que depois nos permitiu mostrar aos investidores que nós éramos uma equipa capaz de executar, que tinha experiência, que já tinha andado naquele mundo e que também sabíamos responder às perguntas difíceis. Isto para deixar a mensagem de hoje que é o sucesso rápido não existe e os atalhos são perigosos.